Fala aí, jovem capanhotos! Tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva e seja bem-vindo pra mais um vídeo! Se você é novo no canal, você já sabe, vai, se inscreva porque é totalmente gratuito. Se você já tá inscrito no canal, mete o dedo bem no meinho do meu like, mano. É gratuito, você clica aqui no joinhinho e tá tudo certo. Se você meter o dedo no like, você vai achar 500 reais na rua. Só que se você não meter o dedo no like, você vai perder 600. Meteu o dedo no like, se inscreveu no canal, agora se liga no que tá vindo aí, mano. Como vocês viram no título, é o vídeo mais pesado que a Mayla na balança. E morreu. Nossas redes sociais, gafanhoto, é arroba canalha casal. Lá você vai encontrar os perfis pessoal meu e da Mayla. E também você vai encontrar o perfil do Nicola Santana, mano. Então, segue nossas redes sociais, lá você deixa ideia de vídeos e show de bola. Gafanhoto, no meu coração, esse vídeo vai tá muito top. Vou ter a ajuda da nossa amiga Thaís, então se liga só. Aê, jovem gafanhoto! Bate aqui, mano, esse vídeo vai tá muito ruim. Vai ficar, eu vou apanhar, não sei se eu vou apanhar a Mayla. Eu acho que você vai, mano, eu acho que você vai. Gente, se eu apanhar a Mayla, aí não vou. Eu sei que eu vou apanhar. Só tá. Você eu não sei, geralmente. Claro que você apanhe, porque se eu apanhar, levar um tapa da Mayla, eu vou aqui fora, não dá. Não, mas você me ajuda. Não, não me dá. Vou apanhar, você deve tá top esse vídeo, gente. Esse vídeo vai ficar mais pesado que a Mayla, mano. Te garanto pra vocês isso, mano. Então se liga. A Thaís vai, duro que a gente vai ser dois tolados numa paulada só. Vai ser os dois, o meu marido e a mulher dele. E a Mayla, mano, então se liga só. Ela vai vir pedir opiniões, falando que o Jefferson fala que ela dança mal, que ela não sabe dançar. E vai mostrar pra mim que ela dança super bem. Que a vergonha. No caso, o Nicholas é o único que sabe, a Mayla não sabe e nem o Jefferson sabe. Então é dois tolados numa só. Isso aí. Essa vai ficar muito top. O mais da hora desse vídeo, mano, é que eles têm um canal no YouTube também, Jefferson Rodrigues. Tá no primeiro link da descrição. E o nosso vídeo, como a gente tá fazendo pros dois canais, vai começar no nosso e ele termina no canal Jefferson Rodrigues, mano. Isso aí. Então, acabando aqui, você corre pro primeiro link da descrição que vocês vão conhecer o canal deles, fechou? E deixando claro pra vocês que a Mayla foi buscar salsinha. Salsinha. Pra fazer o molho do churrasco. Pra fazer o molho do churrasco. Molho do churrasco pra parar no mercado com a criança. E quando ela voltar, meu filho... Ah, Mari. Mas tem que, tipo, antes de começar a mexer com as paradas, trazer eles pra sala, tá ligado? Fazer um, tipo, um socialzinho. É, a gente vai começar o churrasco. Tem dia que eu tô fazendo churrasco aqui hoje. Faz um socialzinho aqui. É. Tem que ver, põe uns clip. Aproveita uns clip. É, já coloca um vídeo de funk. Aí já começa. Aí já vou chegar e perguntar a Marlon. Olha aí. O que você acha? O Jair falou que eu danço super mal. Mas dá uma avaliação aqui. O que você acha? Ai, gente. Mano, eu já fiz muito vídeo, mas esse é o que mais tô com cagaço. Ju, não sei por quê. Tô sentindo, tipo, ah, o Marlon vai desfalecer hoje. E se eu desfalecer? Não, ela pode me matar. Vocês não estão entendendo. Ela vai estar na cozinha. Eu tô chorando. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Acabou o vídeo, corre pro canal Jefferson Rodrigues que vai estar tudo lá. Deixa o like aí, galera. Há umas palavras clave que significan, quem sabe? Churi, churi, fun, fly. Churi, churi, fun, fly. Ué, pla, 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 ué, pla, fly. Ué, pla, 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 ué, pla, churi, fun, fly. Então, viado, vou pôr aqui, se liga, os caras que lançou o clipe, tá ligado? Mas eu amo funk. Eu gosto. Eu amo funk. Eu gosto. Ah, mas ela também passou a gostar, né, Maida? Eu gosto, só não sei dançar. Não sei dançar funk e também não sei sambar. Sério? Cadê o Nico? Você tá mexendo no churrasqueira? Eu não sei dançar muito, não, mas eu penso assim, dar uns passinhos. Ô, Nico, você tá mexendo no churrasqueira? Sim. Chega aí, viado, rapidão. Eu não sou louca por funk, gente. Ai, seu, será que eu sou a única pessoa que não curte funk, mano? Você não gosta? Não, sei. Não, tipo assim, eu escuto, tá ligado? Ele gosta porque eu danço. Eu danço aí, quando eu danço. Aí eu fico no meu quarto, tá ligado? E até ele fica dançando, eu não gosto muito não, mano. Por quê? Ah, já ficou nervosão já, mano. Até ele já fica fazendo esse bagulho do Tik Tok, tá ligado? Aham. Fica moçando a bunda e já fica foda, mano. Nossa, não dá assim. Já comentando já, você lança, fica foda já, mano. Vou pôr uma música aqui, demorou? Ai, meu Deus, cara. Vocês querem armar um galé depois? Não, sim, mano. Eu trouxe uma essência aí também. Nossa, tem umas músicas aqui, mano. Um mês, o cara tá bom. Quem que é esse aí? Mano, sei lá, você... Caralho, agora eu gostei, hein, viado. Ah, agora... Você gosta de brela? Você espinha de maracujá, mano? Essa eu nunca vi, não. Tenta uma porra. Ipa, ipa. A Mayla tenta às vezes dançar funk. Peraí, eu não sei. Mas ela não consegue. Não, eu tento nada, amor. Você tenta sim. Não tento nada. Mas em particular, você faz uns negocinhos assim, faz sim. Vai meter no pão e você faz. É sensualizar. Ela sensualiza dançar funk, mano? Hã? Ela sensualiza dançar funk. Não, ela sensualiza. Tipo, às vezes ela pega e tenta, né? Não tento nada, mano. Eu nem sei dançar, eu falo pra ele. Mas você quer aprender a dançar? Quem sim, eu sei o que deve. Ah, eu não gosto. Eu acho que eu sei. Ah, a Thaís já não sabe dançar funk, não, mano. Eu sei o que fala que eu não sei, mas eu sei. Eu acho que eu sei. A Thaís já é toda dura, tá ligado? Não vai dançar, mas parece que ele roubou. Ele já é toda dura, parece um robôzão. Normal, cara. Toda durona. Normal, cara. Toda durona. A Thaís é dura? Não durona, parece um robôzão. Não é, Pat? Não, Mayla, presta atenção. Não, presta atenção. Olha aqui, se eu sou dura, você fala, tá? Tá. E aí, Vi, ela dança gostoso, caralho. Normal, só que eu danço dura? Não, não dança dura. Não, não dança dura. Ela não dança dura. Não, ela tá mostrando se dança dura ou só, né? Não, só que o seu problema, eu acho que você tem que esterar. Você tá louco, vai, mano. Você tá louco, vai, Jefferson. Você tá louco, vai, Jefferson. Você tá louco, vai, mano. É ela que dançou, mãe. É ela que dançou. É ela que dançou. É ela que dançou. É ela que dançou. Mas tá que você não bate pra marido, irmão. Não, que não vai dançar. Cara, não é, amor. Você também não, você nem dançou. Você também não. Para, porra. Para, porra. Fala que dançou. O pau quebrado, tá aí. Eu sou eu, porra. Eu sou eu, porra. Você tá louco ou arrumado ou não, cara? Ah, meu, para. Você tá errada também, cara? Você não para com isso. Você tá errada também, mas sempre tá dançando, você se mostrando pro cara? Para. Tá louco, rapaz? Para. Não. Se liga, rapaz. Para, para ficar fazendo um parado. Não, deixa eu te explicar. Você tá falando pra explicar. Vai, fala aí, pai. Ela, quando, quando... Toda vez que... Desculpa. Não, fala aí, pai. Não. Não, fala aí, pai. Ela, por favor, para, vai. Ela, toda vez que ela vai fazer, ela... Você achou o quê? Quando eu danci bem ou ruim? Não. Põe a sua mulher no lugar dela também, né? Desculpa, mano. Você também não tá perdendo opinião dele. Ela perguntou. Você não tem que pedir opinião. Não, 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 não. Ela perguntou. Respondi. Não, 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 não. Para, Jefferson. Você tá errada também, cara? Na moral, como é que você vai dançar uma vez com um maluco? Você tá louca? Você tá louca, cara? Você tá louca, cara? Você tá louca, cara? Você tá louca, cara? Ela só perguntou. Nossa, Caís. Olha o discord que aconteceu aqui. É? Mano, eu só tava fazendo desculpa. Não, você rebolou no colo do meu marido. Não, não, não. Eu só pedi uma opinião. Você tá louca. Ela falou assim... Nada a ver, Mara. Nada a ver. Nada a ver? Nada a ver, gente. Desnecessário essas coisas que vocês estão fazendo. Desnecessário. Desnecessário, caralho, filho. Ela só perguntou. Desnecessário foi você. E você, cara. Gostosinho, que eu te dou na sua cara. Você respeita as pessoas que vêm na nossa casa. A moral, filho. Não é papel de homem não que você tá fazendo, tá ligado? E aí, Jefferson. Cara, eu só perguntou. Eu respondi. E aí, se eu fosse falar pra sua mulher, você gostava, papai? Dessa mulher dessa gostosa? Mas... Só que eu tenho a ciência que a minha mulher não vai chegar no seu fazendo um bagulho desse. Se ela fez a pativaria, aí você se controla só me. E aí, você tá falando bagulho da minha esposa, parada. Tá pra caminhar gostoso. Parei que ela deu o seu gosto. Cala a boca. Cala a boca. E você também. Quem é você? Por que você tá fazendo o cara? Por que você me bate, não? Sou eu? Mas quem bate? Quem bate no meu marido? Sou eu, meu filho não, filho. Você tem sorte que você é mulher. Se não tiver quem tá aqui. Para você não, tá? É isso mesmo, então. Demorou, então. Demorou, é isso mesmo. Você tá certinha, mano. Namorar, eu vou embora. Tá, eu vou te regar. Vai, pode ir. Precisa ir embora. Vai. Precisa sim, pode ir. Eu vim aqui numa amizade. Aqui vai enxergar. E daí você pega e dá um bagulho desse aí, mano. Aí agora sua mulher veio querer bater em mim, ela dá sorte. Bato mesmo, filho, meu marido. Vim para o meu marido. Bata só sou eu, filho. Independente, mano. Ele tá errado, então manda ele chamar de novo de novo pra você. Se ele chamar, ele vai apanhar. O seu chamar? Chama o filho. Chama então pra você. Vamos ver se você é homem então? Vamos ver se eu sou homem então. Chama então. Chama então. Vamos ver se você é pá mesmo. Você para, Marlon. Para, gente. Para. Vamos ver se você é pá mesmo. Vamos ver se você é pá. Vamos ver se você é pá. Para. Vamos ver. Amorar, parça. Gostosa. Vai, pá. Vai. Vamos ver se você é pá mesmo. Para, gente. Vamos ver se você é pá mesmo. Para, cara. Vamos ver se você é pá mesmo. Para, Marlon. Vamos ver? Namorar, parça! Gostoso! Vai, parça! Vai, parça! Vai, vamos lá! Vai, parça!